Eita! Tabuloso, né, o gráfico de Sandra, Zé? Porque no aceto, de volante, você demora um pouco a começar a se divertir. Mandou! Nossa! Olha o... Engraçado demais. E aí, gurizada! Para quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado E esse é meu canal de Drift Virtual E no vídeo de hoje, o vídeo dos inscritos Faz tempo que eu não faço, estou bem atrasado aí Mas já deixa o like, se inscreva no canal Que hoje é os melhores vídeos de novembro Então já é quase o final de dezembro E agora que está saindo de novembro E antes, agradecimento especial aos membros do canal Está passando aqui todos os membros Muito obrigado, vocês ajudam muito o canal E novidade aí, pessoal O nosso grupo de WhatsApp só para membros Agora eu abri também para membros prata Antes eu tinha aberto só para ouro Para eu conseguir ajudar todo mundo, né, do ouro Mas eu vi que eu consigo ajudar mais gente Então se você quiser fazer parte aí da comunidade A galera está se reunindo para jogar de vez em quando ali Tem a minha assessoria ali 24 horas, né, no WhatsApp Então seja um membro prata aí Quer dizer, se você puder ser o ouro, melhor ainda, né Ajuda mais o canal Mas se você quiser só participar do grupo Entra ali no prata Você já vai ter o acesso, beleza? Sem mais enrolação, bora lá Pedro com queijo Testing drift in my drift game Será que ele fez o jogo, mano? Não, se ele fez o jogo, ele me todo aí Mano, eu não conheço ninguém que fez um jogo O mapa é o do Assetto Corsa Que na verdade acho que é do Grid E ele jogou para outro jogo Não entendi O cara fez um jogo mesmo, velho Olha, ele fez o mapa Eita, o carro acelerou de lado ali, vocês viram? Olha lá Ele ficou de lado Olha lá, de lado ele ganha impulso Meu Deus Muito louco, velho Eita 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 Caramba É GTA, né É maluco do céu, velho Aí o Ken Block comemorou lá no céu, velho Você tá doido? O maluco foi bravo, velho Não gosta Na terra molhada Na terra molhada com o carro, parece o carro do Simpsons O carro é esse, eu não faço ideia Na terra É GTA puro isso aí, esse carro Tem cara, né, mas tá lisão, mano Não, é modificado Mano, GTA San Andres com gráfico Mano, GTA San Andres com gráfico Tabuloso, né, o gráfico de San Andres, velho Mano, esse jogo tem mais de 20 anos, velho Caramba, os caras, mano Como é que pode, né, ainda jogar San Andres Tipo assim, eu entendo A galera joga por causa do Do PC, né Tipo Não é todo mundo que tem um PC Que consiga rodar o GTA mais novo Mas eu fico de cara Quanto esse jogo durou, cara 20 anos, eu acho Pedro com queijo Edit My Drift Game Aí, aquele jogo dele lá ainda Colocou outro mapa no jogo dele? Mano, será que ele fez esse jogo mesmo, velho? O carro tá meio loucão aí, hein O RX-7 FFC O Mamaco do Drift Seto Corsa Mustang RTR Enroscou no cone Olha que doideira essa câmera Caralho Olha, jogando água na toy Que doideira, velho Não dá pra jogar, né Com a câmera dessa Mas o que é doido é doido, hein Ih, morreu Ih, morreu Ih, morreu Jabuti negão Se o VS-15 Haja reflexo, hein Basicamente é um vídeo de Reflexo Ostentação de reflexo Só que é bem exagerado, né Mas é diferente, velho Doideira Look 3 Vamos ver o look Eu gosto de onboard, hein Vamos ver o look na pilota Olha, esse volante tem na minha planilha, hein Esse volante e esse freio de mão, rapaziada Quem quiser comprar um volante desse, ó No AliExpress Freio de mão Link aqui embaixo, hein Na minha loja Rapaz Olha aí, ó VDCzão de G29 Quer dizer, G27 Por causa do câmbio Ó, transiçãozinha Só soltando o volante Aí, lançou a braba, velho Caralho Andou fino ali, hein Pernas 07 Eu contra o campeão nacional de drift português Vou atrás Tenho 16 anos Olha aí, ó Contra o campeão português Olha aí, só pro BMW hatch E na frente É uma E46 Olha, mano E é diesel Eu acho, hein Tô vendo a fumaça meio preta ali Ou não Não, né Nossa, que pista apertada, velho Ainda tô aprendendo Só fazia drift no teclado E agora tô tentando passar pro volante Mas tô apanhando bastante Viu, parceiro? Fazer drift de volante não é fácil, não Por enquanto, o carx Mas tô pensando em aprender no aceto Vamos ver como é que é um carxinho de volante Ó o carro do James Dean Por que que a galera se adapta primeiro no carx, ó? Porque olha como vai jogar de um lado pro outro, ó Como é mais devagarinho O aceto corte, você tem que jogar o volante com todas as suas forças Ó, agora ali, ó No carx, ó Vai mais na paz e amor, ó O volante não precisa ser tão louco Então, é uma boa, rapaziada Primeiro aprende no carx Depois vai pro aceto Também é válido Pra você começar a se divertir mais rápido Porque no aceto, de volante Você demora um pouco a começar a se divertir É difícil Evandro Essa pista eu gosto, hein Com aquele Aston Martin do Darren Kelly Acho que é esse o nome dele Ó o ronco disso Cara, eu gosto de ronco assim Mas esse aí tá Parece um gato, velho Ó Ai, ai Esse doeu, velho Tá meio, porra Esse ronco aí não tá bom de ouvir, não, velho Vê o que o Lucho Gonzalez fez aqui Spirit Music Park Ah, poiga Dão um back-entry ralando no muro Rapaz, aí mandou uma braba mesmo, hein Ó a foto Back-entry ralando no muro Rapaz, essa eu ainda não fiz, não, hein Parabéns, velho Essa aí foi braba Tem outra imagem aqui Será que é de outra câmera? É, ó Da mesma manobra Vamos ver É lá, ó Spirit Music Park Mandou Nossa Maluco Essa foi bonita, velho Nossa senhora, velho Olha lá Esse transcendeu, velho Usou o muro de apoio ali Foi ralando o muro No back-entry Coisa e tal 360 entry car x Com simulador caseiro O simulador é só pra brincar Eu dou um 360 e pro outro lado Ele fez um back-entry É isso? Olha lá, ó Com simulador caseirão funcionando Eita, pega Um tanto que mexe Alô, extremo sim racing Olha lá, velho Tá, mas o bicho funciona mesmo, velho Deus O bicho falou, é celta Celta da autoescola ainda, velho Vamos ver o driftão de celta, rapaziada Olha Vai empinando Olha o que é na roda Olha o que é na roda Olha o que é na roda Olha o que é, velho Meu Deus do céu Deve ser uma carniça dirigir isso, velho Olha lá Meu Deus Olha o que é Chega a ser engraçado, velho Oh, eu me divirto Ai, tá louco Evandro Vamos ver o que ele mandou aqui pra nós Olha que doideira esse gráfico, mano Carro do Mary Mike Mano, eu não sei deixar o gráfico assim, não, velho Deve ser recheio, né? Tipo assim, pra fazer vídeo é bonito Pra jogar já não me pega, né? Tipo, ele parece aquelas câmeras cinematográficas, né? É tipo, pra jogar no... né? Prete, drift dormindo no Roblox Porque os guris é rejoado É um arrancão, velho Se pássaro voa, nós também O coxilinho Motivacional Cal-cal Cal-cal, motivacional Olha aí, ó Viu? É o que eu falo sempre Grandos vitórios Viu? Passageiro Esse cara aqui é motorista Tá pilotando Evandro Vai morrer Não, aí jogou pra se matar Não, você não sabe o que você tá fazendo Ah, é o mapa do Life for Speed, mano? O mapa é esse Não, você jogou pra morrer Não tem como você falar Ah, eu sei o que eu tô fazendo Não, brincadeira Mas é difícil, velho, fazer isso Rapaz do céu, velho Essa foi braba, Evandro JDT Brodit Você chama seu amigo Fazer uns driftão No VR, ó E chamando na porta Isso é massa, velho Tipo assim Pelo menos é engraçado, né? Eu já brinquei um pouquinho Mas bem pouco Com isso aí Olha lá Engraçado demais, velho Bateu na porta do outro Guilherme Mangabeira Toug Drift Paramba Olha, parece de verdade esse, hein? É mais meio no Tremeliquezinho Rapaz Escravos da Uber É, agora tem que tirar a música Mas Tabuloso, hein? Engana bem Leandro GM Sanding de back-entry Isso é difícil, hein? Vamos ver Back-entry em dois É difícil, velho Você vai morrer E aí? Ó Ó Ó Ó Bonito 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 Não teve aquela Sincroninha Das linhas Mas eu entendo A dificuldade que é Então Parabéns Brabo O meu MN Coen Slides Liga Vai tirar o motor do carro Colocaram a K47 Gusta Ó Ó O Samp do cara Cabuloso De gráfico Como é que deixa O GTA Sanders Assim, velho Meu Deus, velho Você tá doido, velho Ó Falou que é perito No Drift Yuxi FR Legends Vamos ver um FR Legends Meio hands-on Eita, pega Que massa Aí sim, velho Passou no ângulo Gostei da ideia Drift de ré No Roblox O que eles saem do carro, mano? O carro tá Tá com tumor, velho Caralho Drift de ré É outro nível, né? Me pedem pra fazer isso No assento, né, mano? Assento o Corsa Que eu saiba Ele não faz isso, mano Igual na vida real, mano O carro roda de uma vez Paniqueira Tá tocando um rap aqui Rapaziada Com esse vídeo aqui Eu vou encerrar, então Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Se achou algum vídeo legal Comenta aí qual você Achou mais legal E dezembro vai ter outro Fechou? Então, um pra cada mês O vídeo dos inscritos É isso aí Espero ter gostado E falou Tchau, tchau 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 Tchau